O governador Carlos Moisés da Silva está dando novos sinais de que a terceira etapa de sua gestão ganha uma cara muito mais política e que tem pretensões eleitorais em 2022. É o que revelam os últimos atos. Anunciou o piso salarial de 5 mil reais a todos os professores da rede estadual, incluindo aí os ACT's, admitidos em caráter temporário a partir de 2022, aqueles que têm regime de 40 horas. Nomeou Sandro José Neis, procurador mais votado pelo Poder Judiciário para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, valorizando o mérito e a decisão do Poder Judiciário. Escolheu o procurador aposentado João Galvânia Alberton, ex-procurador de Justiça de Santa Catarina, para a presença da SC Participações, a SCPAR. Empresa que coordena várias atividades do governo e comanda aí os portos de Mituba e São Francisco do Sul, que esteve aí nas manchetes do noticiário policial no ano passado e também em alguns meses desse ano. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, todas as semanas surgem críticas e denúncias de irregularidades do porto de São Francisco do Sul, especialmente pelo deputado Gessé Lopes do PSL. Para completar essa nova fase, vem circulando mais no interior do Estado o governador de Santa Catarina e também abrindo as portas para deputados e líderes políticos. É outra articulação. O primeiro desafio a suferar aí no seu projeto para o próximo ano está na filiação partidária. Carlos Moisés da Silva continua filiado ao PSL, Partido Social Liberal. Mas o presidente do Diretório Estadual, o deputado federal Fábio Sochetti, já afirmou que não há espaço para permanência do governador e presença no pleito de 2022 aqui em Santa Catarina. Outra questão mais delicada está no enfrentamento da pandemia. O secretário estadual da Saúde, André Mota Ribeiro, mostra-se agora mais receptivo a entidades empresariais, ao setor produtivo, com as propostas que estão apresentando para evitar mais quebradeira aqui nas empresas catarinenses, sobretudo as micros e pequenas empresas estaduais. O secretário da Saúde ouviu o setor de eventos e prometeu aí novos protocolos para flexibilizar as atividades em todo o Estado e a sua retomada, uma vez que as empresas, microempresas, empreendedores de eventos estão sem trabalhar há mais de um ano e três meses. E ontem, a diretoria da Abrazel catarinense também apresentou novas propostas e registrou receptividade por parte do secretário da Saúde. E entre os novos protocolos da Abrazel, anteparos entre as mesas nos restaurantes, uso externo para atendimento dos clientes e aumento do horário de atendimento para reduzir aglomerações. O novo decreto de regulamentação do setor deve acontecer, deve ser assinado ainda hoje, nesta terça-feira. Aliás, esta questão do horário dos estabelecimentos comerciais e bancários continua absolutamente inexplicável aqui em Santa Catarina. Em Florianópolis, por exemplo, é muito frequente pelas manhãs, a partir de meio-dia, a partir de uma hora, vários bancos, a começar pela Caixa Econômica Federal, com filhas gigantescas, com clientes e consumidores penando ou sol ardente ou muita chuva, portanto, na área externa desse estabelecimento. Tudo porque o horário dos bancos foi reduzido de seis para apenas quatro horas de atendimento. Quer dizer, ao invés do aumento no atendimento externo dos clientes, dos consumidores pelos bancos, o Banco Central decidiu reduzir o horário e não há como modificar na cidade de Santa Catarina, elevando os índices de aglomerações na área externa das agências e, portanto, facilitando aí a contaminação. E os bancos, claro, fazendo mais economia e aumentando lucros bilionários aqui no Brasil. E, pior de tudo, ninguém protesta nos parlamentos. Pelo menos não se registra isso no noticiário da imprensa brasileira. Um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã. Um abraço a todos.